Olá pessoal, então nesse tutorial nós vamos ver a integração entre o Google Earth e o Virtual Leech Mission para você planejar os seus voos. Então você vai criar as vistas através do Google Earth, vai exportar para o Virtual Leech Mission, depois traz de volta para o Google Earth para ver se a sua missão está bem planejadinha e o resultado vai ser esse daqui. Vamos ver como é que isso funciona em detalhe. Primeiramente vamos instalar o Google Earth, você vai nesse endereço que está na descrição do vídeo e aqui você escolhe o Google Earth Pro no computador. Está aqui a instalação, entrando no Google Earth, você vai habilitar o terreno, olha a diferença que deu né, e as estradas também. Então você vai movimentando, você segura o mouse e vai puxando né, aqui aproxima, a rodinha do mouse aproxima e afasta. O shift, quando você põe o mouse por exemplo nesse prédio e aperta o shift, ele marcou uma rodinha, então você vai girar o mapa ao redor daquele prédio lá. Aqui embaixo você tem a altura do ponto de vista né, então é como se o drone estivesse a 244 metros. E aqui você tem a elevação né, aqui é um lugar, como por exemplo aqui no morro. Aqui onde está o mouse, vamos colocar, vamos afastar, aqui ó, aqui você vai ver que esse morro tem uma elevação de 290 metros. Olha lá, ele é o pico aqui da região né. Então vamos afastar aqui, você pode usar para aproximar e para afastar mais precisamente aqui. Quando eu movimento assim, você pode ver que a altura do ponto de vista né, varia também, usando o shift. Agora se eu usar o control, eu estou movimentando só a câmera do drone, veja que a altura do ponto de vista continua fixa. Por exemplo, eu vou agora aproximar aqui para esse prédio né, vou chegar bem perto dele. Acontece um problema, se eu chegar muito perto, ele acaba entrando na vista de visualização no nível de solo né, vou sair, isso atrapalha, você fica meio perdido. Então para desligar essa coisa que atrapalha, você vem aqui em ferramentas, opções, navegação, coloca aqui não inclinar automaticamente ao aplicar zoom. Aplicar, ok. Então agora eu posso aproximar o quanto eu quiser, que ele vai continuar dando essa vista, aqui normal. Vamos voltar lá para o nosso morro, que é onde eu quero filmar. Antes de começar, nós vamos no navegador de internet, vamos nesse link aqui, que está na descrição do vídeo. E você vai salvar o campo de vista das câmeras DJI. Depois que ele carregar ele rapidinho, você abre ele. Automaticamente ele já abriu no Google Earth né, e aqui você vai escolher qual é o seu drone. Por exemplo, se é um Mavic Air, clica duas vezes, ele foi para Paris né, todos vão para Paris. Por exemplo, se for um Inspire, está vendo a diferença? Um Phantom 4. Então eu vou escolher aqui o meu drone, que é o Mavic 2 Pro, e eu vou usar o campo de vista total. Então isso é o que mais se aproxima do que vai ter realmente no meu drone Mavic 2 Pro. Aí eu volto aqui para ir mais rápido. Vou digitar aqui o local onde eu estava, que é na Praia Grande. Estava aqui nesse morro. E eu vou querer, o que eu quero fazer aqui é o seguinte. Eu quero circundar, quero fazer isso aqui ó, mais ou menos esse movimento aqui com o drone né. Então a primeira coisa é escolher um local de decolagem. E eu vou decolar daqui de cima. Isso é uma coisa muito importante tá, você coloca a visão do Google bem, bem assim perpendicular né, bem 90 graus. Está vendo aqui que a elevação é 97 né, essa é a altura desse ponto aqui. E a altura do drone, nesta visão, 171. Então eu vou decolar daqui, tá. Vamos abrir aqui uma pastinha. Adicionar pasta, vou chamar essa pasta de Missão Elite. Tá, estou aqui na pasta Missão Elite. E vou criar aqui um, adicionar um marcador. Esse marcador eu vou chamar de decolagem. Pronto. Quando você executar a missão, você tem que decolar o drone exatamente daqui, tá. Porque aqui ele tem uma elevação de 94 metros. Todas as outras altitudes, todas as outras alturas vão estar relativas a este local de decolagem. Se você fez o projeto aqui e depois você for decolar lá da praia, que é ao nível do zero metro, vai dar tudo errado. Então, vamos escolher a vista que eu quero começar. Tá. Eu quero que o drone comece me mostrando esta vista aqui ó. Usa o CTRL para subir e descer a câmera, o SHIFT para o lado, para cima, é isso aqui. Vou aqui e marco um primeiro ponto. Ok. Vou colocar um. Aí eu venho mais para o lado. Acerto aqui. Próxima visão. Esse é o dois. Marquei todos os pontos, então eu vou clicar no primeiro. Para a gente dar uma verificada e ver se é mais ou menos isso que eu quero. Passo para o segundo. Terceiro. Então, eu clico aqui em missão, né? Na pasta, missão LIT, botão direito, salvar lugar como. Não é KMZ, é KML. Tá. Então, tá aqui, missão LIT, salvar. Salvei esse KML. Agora nós vamos abrir, instalar e abrir o programa Virtual Lit Mission. Então, nesse link aqui, que está na descrição do vídeo, tem aqui para você baixar o programinha. Tá. Clica nele, instala. Não tem segredo nenhum. E abre o programa. Aqui você conecta, eu já conectei, né? O meu já está conectado. E eu vou clicar nessas duas opções aqui, porque não me interessa essa janela lateral, nem a de baixo. Aqui eu vou clicar em missão, importar, nesse quadradinho, e vou procurar o KML que eu salvei. Era missão, né? Letra M. Missão LIT KML. Treat views as waypoints. Aciona isso daqui, né? E import. Ele importou. Se ele der uma mensagem de erro sobre elevação, você vai em settings. É aqui, ó. Isso tem que estar acionado. Use Online Elevation. Tá aqui a tua missão. Vamos fazer um pequeno ajuste nela aqui. Eu vou aqui no ponto 1. E eu vou ver o seguinte, que a câmera está apontada para baixo. Que a gente virou ela para baixo lá no Google Earth para poder ver direitinho o local. Vou colocar como 0 grau, para ela ficar apontada para cima. E vou mudar a posição do drone, né? Eu vou virar aqui para fazer com que ele aponte para o primeiro ponto, o ponto número 2, né? Porque aí o drone vai subir com a câmera virada para cima e ele vai indo, você já vai vendo, ele vai mostrando a direção onde ele está indo. Bom, tá aqui. Você pode dar uma revisada aqui na tua missão. Pode fechar. E agora eu vou exportar como CSV. Ele automaticamente já abriu o Google Earth, né? Vamos aqui embaixo, tá aqui, Elite Mission. Vamos abrir aqui na abinha para ver os detalhes. Esses diagnósticos aqui. Primeira coisa que nós vamos ver. Nós vamos ver de pertinho, nessa paredinha cor-de-rosa que ele fez, se não está batendo em lugar nenhum, né? Por exemplo, se você fizer isso no meio de prédio, você vai olhar por todos os ângulos. Aqui eu estou fazendo em cima do mar, não vai dar problema nenhum. Mas olha, ele vai subir e depois ele vai seguir essa rota aqui, né? Tá ok. Vou até desligar isso. Desliguei, desligo isso, isso também, né? Agora vamos ver a câmera, né? Virtual Mission. Vamos pôr ela para tocar. Vamos acelerar bastante. E ele vai fazer um filminho de como que vai ficar na real. Se você descobriu algum erro na missão, por exemplo, que ele está batendo num prédio, né? Vamos imaginar aqui que, por exemplo, aqui na nossa rota dele, vamos imaginar que tivesse um prédio aqui, você muda. Você pode mudar tanto aqui nos pontos que você criou, né? Na missão do Leet. Naqueles pontos que você criou, você corrige aqui, exporta para o Virtual Leet Mission. Ou você pode mudar também aqui, né? Depois que você estiver contente, você tem que vir aqui e salvar essa missão, tá? É importante, não adianta salvar no Google Earth, tem que salvar aqui no Leet, né? Você vai colocar aqui, por exemplo, Missão Leet Morro. Morro. Salvou. Porque quando você abrir no teu, lá no teu, no drone, quando você ligar o drone, essa missão, ela está aqui, ó. É ela que você vai abrir. Você revisa bem ela, né? Tanto aqui no Leet, quanto no Google Earth. Salva. Tem que salvar aqui no Leet. E aqui você vai executar. Lembrando que você tem que decolar exatamente deste local, né? Não precisa ser exatamente neste local, mas num local que tenha exatamente esta mesma altura, que no caso, vamos ver aqui no Google Earth, né, onde que é. Isso é uma coisa muito importante, tá? Você pode decolar até de um lugar relativamente longe, tá? Mas olha aqui. Aqui embaixo está dando elevação. Ele está 93 metros. Você tem que partir do drone de 93 metros, né? Pode ser daqui, daqui, de qualquer outro lugar, mas que tenha a mesma elevação. Para não ter erro, vai no mesmo local que você marcou. Então, a coisa mais importante de todo o planejamento dessa missão é escolher o local de decolagem, né? Que depois você vai ter que decolar de lá. Atlas. Era 3 Rosas e G7 A USEM A USEM A USEM A USEM A USEM A USEM Legenda Adriana Zanotto